Toca Livros apresenta Curso Áudio História Geral A estrutura política e social da Grécia Andiga Atenas e Esparta As Cidades Gregas O período arcaico da história grega correspondente aos séculos VIII e VI a.C. Isto caracterizou-se pela formação e desenvolvimento das cidades-estado Formaram-se cerca de 160 cidades em território grego A característica marcante foi a soberania de cada uma delas A cidade soberana é aquela que possui seu próprio governo, leis E não possui nenhuma estrutura política acima dela A religião politeísta mitológica e os Jogos Olímpicos também foram um fator de união entre gregos Religião politeísta caracterizada por deuses e deusas Que criam, regem e destroem o mundo Se relacionam de forma tensa com os seres humanos As lendas dos deuses se assemelham a dramas humanos Havendo contos dos mais diversos tipos De acordo com os gregos, as divindades habitavam o topo do Monte Olimpo De onde decidiam a vida dos mortais Zeus era considerado a divindade suprema do panteão grego Acreditavam também que os deuses desciam do Monte Sagrado Para relacionarem-se com as pessoas Neste sentido, os heróis eram os filhos das divindades com os seres humanos comuns Cada cidade da Grécia Antiga possuía um deus protetor Cada entidade divina representava forças da natureza ou sentimentos humanos O Seidon, por exemplo, era o representante dos mares E Afrodite, a deusa da beleza Ares representava o deus da guerra Hades, o deus dos mortos Hera, a deusa protetora das mulheres Do casamento e do nascimento Eros, o deus do amor e da paixão Hestia, a deusa do lar Apolo, o deus da luz do sol Poesia, música, beleza masculina Artemis representava o deus da caça Castidade, animais selvagens e luz Deméter representava o deus da colheita Agricultura Dionísio, o deus das festas Do vinho Hermes, o mensageiro dos deuses Protetor dos comerciantes Hefesto representava o deus dos metais Da metalurgia e do fogo Crono, o deus do tempo E Gaia, representava a deusa do planeta terra A mitologia grega era passada de forma oral De pai para filho E muitas vezes servia para explicar Fenômenos da natureza Ou passar conselhos de vida Ao invadir e dominar a Grécia Os romanos absorveram o panteão grego Modificando apenas os nomes dos deuses Nas comunidades gentílicas A economia era natural Produzia-se apenas para o consumo Não havia propriedade particular da terra O trabalho era coletivo E havia igualdade de condições entre os membros Com a desagregação dos gênios Nasceu a propriedade privada da terra Surgiram as desigualdades sociais Restabeleceu-se a escravidão E originaram-se as cidades-estado gregas Esparta No final do século VI a.C. Depois da conquista da Messênia O Estado espartano completou sua organização As instituições sociopolíticas espartanas Foram atribuídas a um legislador lendário Licurgo Que teria recebido as instruções do deus Apolo Várias das instituições atribuídas a Licurgo Adaptaram-se aos novos tempos Servindo para manter o corpo de cidadãos Como uma minoria dominante Que se sobrepunha e explorava uma população camponesa Havia em Espartas três camadas sociais bem diferenciadas Que viviam em territórios separados Os espartanos ou esparciatas Eram a classe dominante Formada pelas famílias dos conquistadores dórios Estavam proibidos de se dedicarem à agricultura Ao comércio ou a qualquer outra atividade Que não fosse a política e a guerra A segunda camada social era formada pelos periecos Ou seja, os da periferia Composta por populações livres Porém sem direitos políticos Esses foram considerados prováveis descendentes dos aqueus Que se haviam submetido Hoje, admite-se que as famílias dóricas Com as famílias aqueanas Integrassem a camada dos periecos Eram camponeses, comerciantes e artesãos Podendo possuir terras e bens móveis Gozavam de certa autonomia Vigiada por funcionários espartanos Os armostes E eram obrigados a pagar tributos O casamento entre espartanos e periecos era proibido A última camada social era composta Pelas populações dominadas e reduzidas A escravidão pública Os ilotas Era uma massa da população trabalhadora Que habitava nas terras Que o Estado havia conquistado Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro Curso Áudio História Geral A estrutura política e social da Grécia Antiga Atenas e Esparta As Cidades Gregas O período arcaico da história grega Correspondente aos séculos 8 e 6 a.C. Caracterizou-se pela formação e desenvolvimento das cidades-estado Formaram-se cerca de 160 cidades em território grego A característica marcante foi a soberania de cada uma delas A cidade soberana é aquela que possui seu próprio governo Leis e não possui nenhuma estrutura política acima dela A religião politeísta mitológica e os Jogos Olímpicos também foram um fator de união entre gregos Religião politeísta caracterizada por deuses e deusas Que criam, regem e destroem o mundo Se relacionam de forma tensa com os seres humanos As lendas dos deuses se assemelham a dramas humanos Havendo contos dos mais diversos tipos De acordo com os gregos As divindades habitavam o topo do Monte Olimpo De onde decidiam a vida dos mortais Zeus era considerado a divindade suprema do panteão grego Acreditavam também que os deuses desciam do Monte Sagrado Para relacionarem-se com as pessoas Neste sentido, os heróis eram os filhos das divindades com os seres humanos comuns Cada cidade da Grécia Antiga possuía um deus protetor Cada entidade divina representava forças da natureza ou sentimentos humanos O Seidon, por exemplo, era o representante dos mares E Afrodite, a deusa da beleza Ares representava o deus da guerra Hades, o deus dos mortos Hera, a deusa protetora das mulheres Do casamento e do nascimento Eros, o deus do amor e da paixão Hestia, a deusa do lar Apolo, o deus da luz do sol Poesia, música, beleza masculina Artemis representava o deus da caça Castidade, animais selvagens e luz Deméter representava o deus da colheita Agricultura Dionísio, o deus das festas Do vinho Hermes, o mensageiro dos deuses Protetor dos comerciantes Efesto representava o deus dos metais Da metalurgia e do fogo Crono, o deus do tempo E Gaia representava a deusa do planeta Terra A mitologia grega era passada de forma oral De pai para filho E muitas vezes servia para explicar Fenômenos da natureza Ou passar conselhos de vida Ao invadir e dominar a Grécia Os romanos absorveram o panteão grego Modificando apenas os nomes dos deuses Nas comunidades gentílicas A economia era natural Produzia-se apenas para o consumo Não havia propriedade particular da Terra O trabalho era coletivo E havia igualdade de condições entre os membros Com a desagregação dos gênios Nasceu a propriedade privada da Terra Surgiram as desigualdades sociais Restabeleceu-se a escravidão E originaram-se as cidades-estado gregas Esparta No final do século VI a.C. Depois da conquista da Messênia O Estado Espartano completou sua organização As instituições sociopolíticas espartanas Foram atribuídas a um legislador lendário Licurgo Que teria recebido as instruções do Deus Apolo Várias das instituições atribuídas a Licurgo Adaptaram-se aos novos tempos Servindo para manter o corpo de cidadãos Como uma minoria dominante Que se sobrepunha e explorava uma população camponesa Havia em Esparta as três camadas sociais Bem diferenciadas Que viviam em territórios separados Os espartanos ou esparciatas Eram a classe dominante Formada pelas famílias dos conquistadores dórios Estavam proibidos de se dedicarem à agricultura Ao comércio Ou a qualquer outra atividade Que não fosse a política e a guerra A segunda camada social Era formada pelos periecos Ou seja Os da periferia Composta por populações livres Porém sem direitos políticos Esses foram considerados Prováveis descendentes dos aqueus Que se haviam submetido Hoje admite-se que as famílias dóricas Com as famílias aqueanas Integrassem a camada dos periecos Eram camponeses Comerciantes e artesãos Podendo possuir terras e bens móveis Gozavam de certa autonomia Vigiada por funcionários espartanos Os armostes E eram obrigados a pagar tributos O casamento entre espartanos e periecos Era proibido A última camada social Era composta pelas populações Dominadas e reduzidas A escravidão pública Os ilotas Era uma massa da população Trabalhadora Que habitava nas terras Que o Estado havia conquistado Atenas Atenas foi fundada na região da Ática Próximo ao litoral No século VIII a.C. Em torno de uma colina fortificada Onde se encontrava o palácio do rei E o templo Constituindo a Acrópole A sociedade ateniense Dividia-se em três classes sociais Os eupátridas Formavam a aristocracia rural Dona das melhores terras Os georgóis Formavam uma segunda camada social Composta por pequenos proprietários rurais Que trabalhavam com seus familiares E produziam para a subsistência Os demiurgos Formavam a terceira camada social Eram artesãos E viviam do próprio trabalho Porém normalmente Em uma situação de pobreza Havia ainda os metecos Estrangeiros normalmente comerciantes E sem direitos políticos Os tetas formavam a camada inferior Eram trabalhadores braçais Camponeses Marginalizados econômica e politicamente A produção de excedente Fez com que a situação dessa camada Se deteriorasse Pois em Atenas desenvolveu-se A escravidão por dívida Os confrontos políticos Possibilitaram o surgimento de líderes Que tentaram golpes Como forma de ascensão política Como essas lutas ameaçavam Não só o poder político dos eupátridas Mas inclusive a propriedade A aristocracia foi forçada A ceder às exigências De concessões de leis escritas Nomeando o arconte Drácon Para redigir um código de leis Essas reformas porém Mantiveram a escravidão por dívida E os privilégios da elite Até a eleição de Solon Para o arcontado As reformas promovidas Por esse legislador Foram maiores A abolição da escravidão por dívidas A libertação de todos os devedores escravizados O favorecimento à produção artesanal Ao comércio e à instituição De uma nova forma de participação política Baseada na riqueza Denominada timocracia Tirano é o nome dado aos governantes Que chegaram ao poder através de golpes E exerciam um governo pessoal Os tiranos foram derrubados pela elite A situação de Atenas caracterizava-se Pela decadência Declínio da produção Marginalização dos tetas Conquista persas sobre as colônias Da Ásia Menor E a presença dos espartanos Em apoio à elite Ocorreu uma grande revolta Liderada por Clístenes Que instituiu a democracia na cidade As reformas de Clístenes Tiveram como objetivo Eliminar o controle da aristocracia Sobre o poder político A cidadania foi concedida A um número maior de indivíduos Porém ainda restrita a uma minoria Homens livres Maiores de 18 anos Nascidos em Atenas E filhos de pais atenienses Instituiu o ostracismo Processo que permitia A expulsão de um cidadão da cidade Por um período de 10 anos Sendo que o nome de pessoas Consideradas nocivas à cidade Eram escritas em um pedaço de argila A democracia ateniense Era uma democracia escravista O trabalho escravo Continuava a ser a base Da vida econômica E sua exploração Tendeu a aumentar As instituições políticas e sociais E expansionismo romano Situada na planície do Laço Às margens do rio Tibre E próximo ao mar Tirreno A cidade de Roma Originou-se a partir da fusão De dois povos Os latinos e os sabinos Roma foi conquistada pelos etruscos Os romanos eram também Vizinhos dos gregos E haviam criado a chamada Magna Grécia Onde habitavam desde a época Da fundação de Roma Dos etruscos e dos gregos Os romanos receberam Importantes influências E elaboraram a sua própria Civilização O elemento central Da grande estabilidade Desfrutada por Roma Foi a instituição Do latifúndio escravista A solidez econômica E política Da situação dos patrícios Somou-se ao talento Militar dos romanos Que fez de Roma Uma cidade-estado A sede de um poderoso império Como os gregos Os romanos iniciaram Sua história Sob o regime monárquico Experimentaram a república E terminaram Sob o domínio De um império universal despótico E muito parecido Com os modelos orientais A monarquia corresponde Ao período De 753 a 509 a.C. A república Corresponde ao período De 509 a 27 a.C. O império Corresponde do ano 27 a.C. A 476 d.C. O período do império É subdividido em Alto império E baixo império O alto império Corresponde ao período De 27 a.C. A 235 d.C. É a fase em que esteve Em vigor o regime político Do principado O baixo império Corresponde ao período De 285 d.C. A 476 d.C. Sob o regime político Do dominato Desde o tempo da monarquia A sociedade romana Encontrava-se dividida Em patrícios e plebeus Os patrícios Pertenciam à camada superior Da sociedade E os plebeus À camada inferior O que distinguia a ambos Era a Gens Uma instituição Análoga aos Gênes grego Uma Gens Congregava os indivíduos Que descendiam Pela linha masculina De um antepassado comum Gens era o nome Que os romanos Davam àquilo Que conhecemos Como clã As Gens Eram compostas De várias famílias Individuais Uma Gens Distinguia-se De outra pelo nome Gens Lívia Gens Fábia Etc E todos os seus membros Traziam o nome Das Gens O nome dos patrícios Era composto De três elementos O prenome O nome gentílico Ou das Gens E o cognome Ou designação especial Uma espécie De apelido Exemplos Lúcio Cornélio Silla Caio Júlio César Com a conquista Etrusca de Roma E ao longo Do governo Dos três últimos Reis Etruscos A desigualdade Entre patrícios E plebeus Se aprofundou Cliente para os romanos Era um conjunto De dependentes Que em troca De lealdade E serviços Recebia favores Das famílias patrícias A menor unidade social Era a Gens Um certo número De Gens Formava uma cúria E dez cúrias Formavam uma tribo Existiam em Roma Três tribos étnicas Por volta De quatrocentos e setenta Antes de Cristo Elas foram substituídas Por tribos territoriais Em duzentos e quarenta e um Antes de Cristo Atingiu-se no total Trinta e cinco tribos Territoriais Quatro urbanas E trinta e uma rurais Esse total Não foi mais ultrapassado Cada Gens Era chefiada Por um pater Pai Os membros das cúrias Reuniam-se Em assembleias Denominadas Comícios curiatos Que votavam as leis Os chefes das gentes Os frates Formavam o Senado O Senado Era um conselho De anciãos Inicialmente O Senado Era composto De cem membros Depois passou A ter trezentos E mais tarde Seiscentos membros Os que não Pertenciam a nenhuma Gens Eram plebeus E por esse motivo Estavam excluídos Da vida política Sem direitos políticos Eram considerados Cidadãos De segunda classe Sérvio Túlio O segundo rei etrusco É tido como O realizador De diversas reformas Que favoreceram Os plebeus Ele criou Várias gentes Promovendo Famílias plebeias A condição De nobres Organizou Assembleias militares Os comícios Centuriatos Estimulou O comércio E o artesanato Visando Fortalecer Economicamente Os plebeus Essas medidas Que a tradição Atribuiu A Sérvio Túlio Ficaram conhecidas Como reformas Servianas O objetivo Do rei Não era Beneficiar Os plebeus Mas fortalecer O poder monárquico A criação De uma classe Plebeia Vigorosa Tinha por fim A neutralização Do poder Dos patrícios Centúria Era o nome De uma unidade De infantaria Com 80 combatentes E não 100 Como a denominação Sugere Dos comícios Centuriatos Participavam Todos os cidadãos Mobiliáveis Para o exército Incluindo os plebeus Ao criar Essas assembleias Sérvio Túlio Deu aos plebeus Os meios Para sua expressão Política A queda Da monarquia Foi um movimento Dos patrícios Desejosos De manter Seus privilégios Contra a política Popular De Sérvio Túlio Tarquínio Chamado Deu soberbo Deu continuidade A política De seu antecessor Os patrícios Reagiram Em 509 Antes de Cristo Contra aquela Política Destronando Tarquínio E dando fim A monarquia Para a felicidade Dos patrícios O êxito Do movimento Foi assegurado Em boa parte Pelo declínio Da civilização Etrusca Que não conseguiu Realizar uma intervenção Pronta e eficaz Em Roma Assim nasceu A República Romana Os patrícios Fizeram Algumas modificações Nas instituições De poder O senado E os comícios Curiatos E centuriatos Permaneceram Como estavam Mas o poder Antes exercido Pelo rei Foi dividido E entregue A dois cônsules Que permaneciam Apenas um ano No cargo Desse modo Os patrícios Tentaram eliminar O risco De retorno Da monarquia Toca livros Baixe o aplicativo E termine Essa história Conosco Aplausos